Como é que é malta do aço? Olha a gente a fazer um vídeo no G40 a andar. Malta, no outro vídeo de apresentação esqueci-me de vos dizer, olha aqui, o G40, oh, vidros elétricos, ma friend, vidros elétricos, até me esqueci deste grande pormenor que é raríssimo ver um G40 de vidros elétricos. Malta, eu antes, eu tinha prometido que o vídeo seguinte ia ser uma review, mas como eu tinha dito também, o carro está aqui com um problema qualquer a nível do sistema de refrigeração. E ele pinga-me a água da zona do radiador e se eu deixar ele a trabalhar ao ponto de começar aqui a aquecer, a ventoinha não dispara e efetivamente o carro começa a aquecer, começa a passar os 90, 95, 100 e eu deslico. Agora, eu estou a ir ter com o amigo Rosa, para o Rosa da área, oh, Rosa é o homem dos G40, é aquele rapaz que a gente tem lá o ponto GT, mas ele é mestre nos G40. Sempre aqui a controlar a temperatura, só faz em pó quente, vai aqui a ventilação pó quente, está um calor do caraças, eu vou com quente para os pés, para circular aqui o ar e vou atento aqui à temperatura, depois isto começar a aquecer e eu desligar logo a peça. E porquê que eu vou fazer isto? Pá, malta, isto é tão bom, isto é tão bom, eu estou a ressacar tanto de andar de G40 que eu acho que nem lhe vou fazer já, 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 já nada, ou seja, vou só tentar arranjar isto que o carro tenha para começar a andar com ele, porque eu estou a ressacar, malta, eu estou a ressacar, eu quero andar de G40 mesmo, assim, com ferrugem, a precisar de coisas. Esta direção estida a braço, estes pneus 175, esta jante 13, eu adoro isto. Também quero que eu deia uma vista de olhos aqui, que o carro volta e meia, desliga-se. Se eu for assim a andar, como vocês estão a ver, oh, não se passa nada, olha este berlinho. Não se passa rigorosamente nada, dispensões à maneira, mas ele arrelantinho, se eu deixar o carro arrelantinho, ele começa a quebrar ali um bocadinho e acaba por ir abaixo, oi? Deixa baixo ao ouvido. Acaba por se desligar e eu, pá, quero ver se há aqui alguma coisa que não está a fazer bem, algum cabo de vela manhosa, bobine. Pá, para ele dar aqui uma vista de olhos, vou só deixar um cheirinho. Então, bom, este, ao contrário do Punto GT, ele puxa, mas eu não posso puxar, tenho medo que ele aqueça. O GT não, sistema de refrigeração à maneira, o gelo gozou, mas o carro impecável, mas não podemos puxar que ele não puxava. Este é o contrário, o carro puxa, que é uma maravilha, pelo menos nestes puxos está, mesmo à maneira, mas não convém porque ele comece a aquecer. Vá, vocês fiquem por aí que eu vou ao caminho do Rosa, só façam para o quente, ao aumentar aqui a velocidade, que até vou suar agora, mas tem que ser. Vem, fiquem por aí, vamos ver o que é que o Rosa acha disto, o que é que ele acha desta descoberta? Estamos já aqui a chegar ao homem e ainda não passou dos 90, nada mal, nada mal, já estamos mesmo aqui a chegar. Olha, não aqueceu até aqui, não aqueceu até aqui, olha, mas olha, estás aí já um dos sintomas, está-se a querer desligar e ele acaba-se por desligar mesmo. Olha, fica a fazer brr, 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 pois cala-se. Vamos ao diagnóstico? Bem, sou o David, agora trouxe-te primeiramente um carro que tu gostas, agora trouxe-te um carro que ele gosta, que é para não ficares a rir. Não, mas vou-te dizer, eu também gosto deste. Também gostas deste? Também já tive dois, também já tive dois, gosto muito disto. Isto é fixe, não é? É pá, eu acho que quem gosta deste tipo de carro, tem que gostar disso. Sr. Rosa, e este motorzinho cheio de pó, que tal? Está bom, olha, não tem muitas coisas, óbvio, dito que sim. Não tem muitas, mas já dá água e não se pode dizer o mesmo, não é? Já dá água e não se pode dizer o mesmo. É só um bocadinho. Ele está-se a babar todo e parece-me tipo mesmo das ondas do radiador, não é? Deve ser. A ver se já está parado há algum tempo. Há algum tempo, não, está parado há muito tempo. David, fichas são estas? O carro trabalha? Trabalha. Vem a andar até aqui? Completamente, ah. Não faz falta. Exato. É, não é? É porque não faz falta. Amigo Rosa, o que é que tens a dizer do meu achado? Foi um bom achado? Ou foi um... Aparentemente. E este cheirinho? Cheira aqui, qualquer coisa aqui mata? É mesmo assim, seja o 40. Cheira. Vês, olha, aquilo que eu tinha dito, este cabo aqui. É, só tem um freio. Foi invenção. Pá, a ferrugem eu fiz esta reparação espetacular, estás a ver? Está fixe. Está fixe aqui. Reparei também aqui. Low cost. E debaixo da bateria também fiz uma reparação brutal. Também tem muita fita isoladora. Está completa. Dica, está a pintura. Agora, assim, aparentemente, olha, que eu já vi que está estragado ou não funciona. A velocidade da solfagem só dá 3. 1 e 2 que é grupo. É normal. É normal? Também normal? Confere. Faz parte. Ele para cá, quando eu o trouxe, deu médios. Vinha sempre, foi sempre médios. Quando cheguei a casa, deixou de acender médios. Acho que foi o botão. Acho que o botão não está fixe. Acho que o botão não está fixe. Tem que se ver com o eletricista. Não pá, é isto. Porque ele faz o track. Faz o track, mas... Quer dizer, olha, agora não está a fazer. Olha, faz um e não faz o outro. Tem que fazer o terceiro. Estás a ver, olha. É o botão que borrou, meu. De vidro. Tem que ser rejeitado um botão para ali, pá. Mas isso é a parte mais fácil. É o botão que borrou. Oi, Zé. Olha aqui os vidros elétricos. Este dizia que era adaptado. Achas isto adaptado ou eu acho que é de origem? É pá, parece... Será que isto é adaptado ou é original? Eu também acho que é, meu. Eu também acho que é original. Está bem demais para ser adaptado, meu. E tem fecha central também. Vá para isto no elevador, Jacareira. Estás mortinho para andar de G40. Vá, faz tome, meu. Mas não se pega, meu. Se pega. Pode desligar. Mas eu pegar é à primeira. É distal, meu. É o guia-piloto, meu. Guia-piloto. Olha, o motor não abanda muito. Estás a ver? Os apoios não estão assim maus. Este... Que é assim mesmo? Mas é assim mesmo. Diz-se ação boa ou a-diz-se ação má? Isto é tudo bom, meu. Isto é tudo bom. Eu nunca vi este carro por baixo. Este carro está bom. Está bom? Ainda não o viste por baixo? Já estás a dizer que está bom, meu. Meu, isto tem catalisador. O que é isto? É isto? Sim. Não, é um flexível. Fogo, que estava a ver. Nunca tinha visto um acendado assim. Ah, isto não tem catalisador. Nem bom. Estás a ver? Está 92 mil. Não me podem multar por falta de catalisador. É um escondizinho. Estão um bocadinho já a cheirar a ferrugem, mas... Está bom. Já aqui, já foi mexido. O que é isso? A repartidora de travagem. Está na tem a mola. Ou seja, vai travar ainda pior. Ele já trava bem, sabes? O seletor das mudanças está bem afinado. Está nem no morro. Olha, eu nunca tinha visto isto por baixo, mas digo-te já que não tem mau aspecto, meu. Vês? Ele está a pingar daqui, o cabrão. Olha a rota, estás vendo? Está aí, mas ele pinga aqui do meio. E depois começa a escorrer aqui. Olha aqui, mas ele está a pingar agora aqui. Só que depois começa a escorrer aqui. Está amulhado até aqui, olha. Está amulhado até. Desculpe. Aparentemente está mesmo todo original. Ia. Vê-se que está parado há algum tempo, não é? Está com muita ferrugem, meu. Mas está direito. E tem tudo em si, tu? Esta tubagem não estava muito. A de cima estava bué, meu. Tem que substituir. A de cima estava bué. E porquê será que não dispara a ventoinha, meu? Isto tem aqui alguma manha de G40s? É comum? Isto é assim, como está no circuito, não é? Pode estar aqui já a válvula com ferrugem, ou qualquer coisa não tem jeito. Não dispara a ventoinha e ele começa a aquecer, não é? A gente acumula a ferrugem aqui na zona do radiador, estás a ver ali por dentro. Sim. E depois não chega à temperatura. Os braços... Os braços... Isto é de quê? De 91 ainda? Já. Estás a falar a sério? Com certeza. Com certeza. E é como que era. Epá, mas olha lá. Está-me a chover em cima, mas é só pontos a favor. Trocar estas sondazinhas todas. É o normal, o desgaste normal do G40. Tem que mais ter peças aqui do teletor das nãs. Tem umas fogazitas de óleo. E estas braçadeiras não são para estar aqui, não é? Não, não convém, não é? Não convém, não é? Mas as peças originais estão cá quase todas. Já vi uma ou duas faltas. Top. Então, olha, para começar, o que é que queres que eu mande vir? Um radiador e mais. Para poder andar com o carro. Quero andar com o carro. Estou a ressacar. Estou a fazer a revisão ao compressor. É assim. Pois, isso vai ter que ser, não é? Pá, revisão já fizeste, não é? Sim, mas eu fiz. Óleo e filtro, só. Só óleo e filtro. Pelo menos ao compressor. Pai, a ver aí. E aí, e ele se desliga. Não dispara a ventoinha, se dizes que não dispara. Não dispara a ventoinha e ele desliga-se, a relantinho desliga-se. Uns cabozinhos em condições. Tenta arranjar uns originais novos. Pá, uns de silicone bons. Não, isto é para estar de origem. Estes já são de silicone, mas se nota não. Queria que era isto originalzinho para não ter ideias. Ó, vá com uma poli, vá. Já não é original. Não, tem que ser original. Faltar com uma pecinha. É, não é? Mas nunca vi nenhum G com essa peça, não. Eu tenho mais tarde agora para vir em casa. Não tenho vontade de ver no carro. Já, nunca vi nenhum G. Todos os que vejo já falta aqui. Falta aqui. Que é o complemento aqui do farol, não é? Ah, vai com esse processo. Bacana. Achas, dá para darmos uma volta? Dá. Coisa, se ele aquecer, olha, está no sítio certo. Estava a ver. Está a funcionar com o clínio. Espera aí, que temos aqui dois gajos contentes com um extra. O feixe central, está ó. E funciona. E funciona. Dá para levar os meninos à escola. Estás a ver? Está bom. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. Se a gente não chegar cá... Se a gente não chegar cá, liga em que vai lá buscar? Eu ligo. Este barulhinho vale tudo, meu. Fala, esquece. Está a cantar bem. Hã? Está a cantar bem. Mesmo aquele barulhinho característico de G. Mas o barulhinho está mesmo bonito, não está? Fala, esquece. Eu sou bem da tendência aos P&P este carro. Está tudo bonito. Ah, é isso aí. O carro tem coisas a fazer. Está aqui uma boa base de restrição. Está direito, porque é o mais importante. O que é o mais importante é ele estar direitinho. Tem, com bastante as peças originais do carro. Este Spony tem a regulação em do que se. Tem? Pô, não sabia. Mais uma novidade. Anda logo aves a rolar, caralho. É se veja se estamos a andar num carro novo, caralho. Olha lá, caralho. Eu não puxei ainda, porque, pá, não convém. Mas as magares para desenvolver, ele desenvolve bem. É um carro tipo Notas que está saudável. Os quilómetros tudo indica que são 100% reais. Tem as inspeções, tem tudo lá, tudo certo. Está bom. Isso é tudo bom assim, não. É tudo bacana. Há 150 mil nestes carros, a bem dizer, é fixe, não é pouco. Normalmente, eles andam aí à venda com mais 200 martelados. Faz parte, não é? Só também que é carros novos. E a caixinha, não é? Está fixe. A única coisa que eu não tenho é a embreagem. Está muito pesada. Olha o vidro elétrico. Olha o vidro elétrico. Andou a luz. Tenho a pensar que ia tirar água do poço. Para mim é... É, pá, ainda não importava nada com isso. Atenção, eu gosto dele com os seus virtudes e defeitos. Está mais soltinho. Está fixe. Está, não está? Desenvolve logo. É um carro velho. Normal, não é? É. Nota ele a dizer, tipo, carregas uma segunda, é tipo pior. Desenvolve logo. Ou é soltinho mesmo. Faz 156 mil. Palma, fizeste tu, cara. Já estás a faturar. Já estás a faturar. Olha lá, quem tem aqui mesmo em Portugal, rádios desses originais já vi. Pois, mas isso vai ser uma pipa de massa. Vou ter que pôr um Android. Vou ter que pôr um Android. Diz isso, diz isso. Diz isso, diz isso. Já tens o rádio de origem, que é o compressor. Acho que não é a melhor música do que esta. É, não é? Sem dúvida. Eu sou completamente contra a malta que mete escapos nos G40s. Pode arrender mais, ok. Tudo bacana, mas... UBA! A tirar este... VUM, VUM, VUM! Não, meu. Espetacular este... Este winezinho do compressor é que é mesmo mais. Está em dia? Está em dia. Não é boa mesmo. Para mim, está em dia. Mesmo a ferrugem que tem, tu dizes. Eu achava muito, tu dizes que é normal. E depois estava que era bué. Visto que o carro esteve parado. Acabou de nada. Não sabemos, né? Nem onde é que esteve. Para mim, um ponto muito importante no carro é estar direito. É uma das coisas mais importantes nos G40s. Este carro está direito. Mesmo aqui para baixo, que é onde às vezes fica com ossas e o pessoal meter os macacos. Não sei o que fica durado, não está. Está bom. Longarinos, estou bem. Pá, se deu uma porrada a outra, não sope. Está bem arranjado? Está fixe? Se deu, está bem disfarçado. Pá, falta uma pecinha ou outra. Para estar a 100% original, é normal. Carro com 30 anos. Então, botas que ir lá ao teu arquivo de peças originais e ver o que é que me podes vender. Já não tenho lá muito estoque, mas se deve arranjar para lá qualquer coisa. É só arranjar aqui, pelo menos, a fuga d'água para poder fazer a review com o gelo. Não vou andar assim. Senão ainda queimamos aqui a peça. Portanto, a review, se calhar, vai demorar um bocadinho ainda a sair. Mas eu não lhe vou fazer mais nada. Vou só arranjar mesmo a senda d'água para o gelo poder gozar à vontade. Para o gelo poder gozar à vontade. Mas, pá, não quer correr o risco de estar a andar com o carro. Depois queimar-lhe para ir à junta da tolva. Espero que ela não esteja. Porque vê-lo para estar a aquecer, se calhar já andava assim. Vamos para ter tanta coisa. Pronto. Vamos esperar. Vamos esperar que esteja bom. Se quiser relaxe. Com o G40 já cá está. Era o mais difícil. Bem, eu ia finalizar o vídeo. Mas, como está no PuntGT, o homem quer tentar perceber. Arrisco-me a ficar sem motor mais uma vez. Mas o homem quer tentar perceber só porque é que a ventoinha não dispara. Aqui o eletricista de serviço fez ali o shunt direct e a ventoinha funciona. Funciona. A ventoinha está boa. Então, há de ser ali algum gato no sensor de disparar a ventoinha. A temperatura exatamente que faz disparar a ventoinha. Pronto. Então, o homem está ali a desmontar só para ver. Só para ver. Eu risco-me no take a seguir termos ali o motor em cima da bancada que a final. É provável. Não, não. Não vai acontecer. Não corre água. Não corre água? Não. É normal. Ele tem que acumular aqui ferrugem. Olha aí. Vai dar grãos de ferrugem. Ou seja, ele não dispara porque não chega aí. Não, não chega lá. É normal. Fica aqui. Isto fica aqui no recanto aqui do radiador. Água. E depois não chega aqui. Não chega aí a informação. Temperatura suficiente para disparar a ventoinha. Está sempre feliz naquele ponto. Ou seja, ele está obstruído. Então mete-lhe água ou mete-lhe um jato de água. Já vai. Daqueles... Já fiz xixi nas cuecas. Tudo está bom para aqui. Mas olha, não tem tanto barro como eu estava a pensar. Não comece. Olha, o outro carro que eu trouxe cá tinha mais. Bem mais. Tinha bem mais. Tinha bem mais. Está a disparar. Há bem-mos-papa, amor. Há bem-mos-papa. Já temos ventoinha. Olha, segunda velocidade. Quanto é que dispara aí a segunda? 20 mil, claro. Mas aquele sensor está um bocado maluco, está? Agora é que está a funcionar bem. Agora ficou funcionado. Manda rosa, se é que é. É o G40, é o G40, é o G40. Ele só diz assim, é o G40. É o G40. Ele ficava cá até à noite aqui de volta do G40. Pois. Não, hoje o homem não pode. Bem, assim achas que eu posso dar uma voltinha? Pá, eu acho que sim. Mas não convém. Estavas-me a dizer que não convém sem revisar o compressor. Mas eu vou ter que dar uma voltinha. Pelo menos uma review. Sem dar gás. Seja o que Deus quiser. Se não, depois tens que vender o carro para comprar o compressor. Já tens lá uns quantos? Tiramos peças. Não, não vende. Era para ser um vídeo de avaliação. Fizemos uma avaliação e uma semi-reparação. O sensor, concordas que não há estar assim grande coisa? Já está... Há várias coisas aqui. Tem muita sujidade no circuito de água. Pois. O sensor, como visto, não estava lá a fazer nada porque estava topado as vírus. Estava obstruído. E agora tem que fazer lavagem ao sistema. Tentas... Várias vírus. Radiador. E a válvula nova. É o normal. Carres vando. É, cara, isso é que eu queria ouvir. É que tinha uma boa peça. Bem, como vocês viram mais uma vez, a assistência aqui não falha. Os homens... É sempre. Enquanto não descobrem as coisas, não estão descansados e o pessoal vai satisfeito. O David já se foi embora. Então a gente, olha, despedimos-se os dois. Vocês fiquem bem? Já sabem. Se quiserem vir aqui, é... Hoje não vou dizer que é Electrocarx. É HR Garage. Hoje o Electro foi-se embora. Já está a fechar. O Garage é que ainda está a funcionar. Vá, na descrição vou deixar aqui os links dos homens, se quiserem cá vir. Já sabem onde é que é. Já fiz vários vídeos. G40 é a tua praia. Ponto GTs passou a ser. Ponto GTs passou a ser. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.